olá pessoal tudo bem com vocês aqui é a luciana do blog talinda.com eu vou mostrar pra vocês hoje o batom que estou usando que é esse vermelhão aqui da marca tango gloss 24 horas só que eu pensei se caramba gloss 24 horas é nunca vi né comprei pra matar a curiosidade paguei 20 reais nesse gloss ele vem com espelhinho aqui também o cheirinho dele também é bom tem um cheirinho de fruta assim eu achei bem parecido com batom líquido um batom líquido mate vai mostrar assim se a sua boca estiver bem ressecada vai mostrar aquelas rachadurinhas gostei desse gloss assim eu achei que ele dura bastante na boca não é 24 horas é que quando você come fica aqui no meio aqui assim sai um pouco né normal mas assim tirando isso ele é bem resistente tem que tirar com demaquilante assim ele gruda parece uma colinha assim na boca eu achei bem só a cor que eu achei muito forte a cor dele né não é uma cor que eu tô usando assim muito não espero que você tenha gostado desse vídeo clique em gostei se inscreva no canal se você não é inscrito e até os próximos vídeos tchau